Pois é, esse caso lamentável aconteceu no bairro Cleto Marques e agora a polícia civil conseguiu fazer a prisão do autor desse feminicídio. E antes dele cometer esse feminicídio, ele chegou a já fazer algumas ameaças. Inclusive, após cometer o homicídio, ele enviou um áudio para a família da vítima dizendo que tinha cometido o crime. Vamos ouvir esse áudio. Morreu, ela tá lá em casa, véi. Mas aí ele morreu, véi. Eu tô vendo aqui pra me entregar, tá ligado? Eu sei que vocês não vão querer mais me ver. Aí você vê com a mãe dela, tá ligado? Pra ela ficar com a... Aí eu levei lá pro meu pai. Ele também não sabe de nada não, tá ligado? Aí veja aí, véi. Pra você falar com a sua família aí. Pra ir lá na casa lá, com os homens, tá ligado? Tô esperando só um tempinho aqui e eu vou me entregar lá, véi. Desculpa aí, véi. E é verdade, véi. Entre em contato aí com a sua família pra ir lá. Tá ligado? Pra resolver o que faz. Desculpa, véi. Não queria fazer isso não, né? Na verdade, Luiz Uchoa, quando eu disse que ele já havia feito ameaças, na verdade não era isso. Ele enviou essa mensagem aí pra família, foi após o crime já ter acontecido, como nós acabamos de escutar. E pra dar detalhes a respeito da prisão, nós vamos conversar agora com o delegado Fábio Costa, que é o responsável pela investigação. Delegado, como que a polícia chegou até este homem? Olha, nós ouvimos as testemunhas familiares e representamos pela prisão preventiva desse indivíduo. Foi decretada pela juíza Luana Cavalcante e com o parecer favorável do promotor Tácito Yuri, que prontamente, rapidamente, de maneira célere e ainda mais diante de um caso tão grave como esse, tão bárbaro, tão covarde, decretaram rapidamente esse mandado de prisão que foi cumprido na manhã de hoje. O indivíduo foi ouvido, foi interrogado há poucos minutos na presença do seu advogado, confessou a prática do crime e apresentou a sua versão para esse ato tão brutal e tão covarde. Após o crime, ele fugiu levando a filha. A polícia já conseguiu localizar essa criança? Olha, ele alegou, ainda há pouco, durante o seu interrogatório, que levou a filha do casal, de aproximadamente 3 anos de idade, até a residência dos pais dele, dos avós da criança. Então, essa criança estaria lá. Ele disse também que durante esse tempo, 10 dias em que ficou foragido, estaria no município de Porto de Pedras, escondido numa residência. Então, a filha dele está bem, está na casa dos pais do autor. A polícia já sabe o endereço de onde essa criança está, então? Exatamente. Nós o interrogamos ainda há pouco e as demais providências e diligências serão adotadas por nossa equipe. Muito obrigada pela participação e é claro que a gente vai continuar, Luiz Ucho, acompanhando esse caso, até porque tem uma criança que acabou sendo levada pelo autor desse crime, que era filha da vítima, com o autor. Então, a polícia já sabe onde essa criança está e vai dar seguimento aí a todos os procedimentos cabíveis a partir de agora. Eu volto com você aí no estúdio. Coisa boa, né? Crime absurdo, meu Deus. O cara mata a mulher, pega a filha do casal, leva para a casa dos pais, vai embora, depois manda um áudio. O corpo está lá, está ligado? É linguagem de vagabundo mesmo. O corpo está lá, está ligado? Fala para a tua família lá, não sei o que, está ligado? E a polícia trabalha, trabalha. Está de parabéns aí a polícia por esclarecer esse crime. Estamos acompanhando e vamos manter os nossos espectadores informados no decorrer da nossa programação. Vamos voltar com o caso aí do assassino da mulher, com a nossa amiga Thalita Sabrina, que vai nos atualizar sobre mais alguma informação desse homicídio. Vai, Thalita. Exatamente. Como eu disse, esse autor desse feminicídio foi preso e o delegado acabou de confirmar que o depoimento dele acabou agora há pouco. E agora o delegado vai trazer detalhes sobre o que ele disse durante o depoimento, né, delegado? O que é que ele alegou? Olha, é importante a gente destacar que no primeiro momento, logo após praticar esse feminicídio, ele ainda teve a frieza de enviar um áudio para um familiar da vítima, dizendo, olha, assassinei sua parente. E aí começou a criar uma história, dizer que tinha praticado esse homicídio, esse assassinato, porque a companheira dele teria ligado na frente dele para um suposto amante, teria colocado no Viva Voz, inclusive teria chamado esse amante para ir até a casa do casal para praticar algum crime contra esse suspeito. Inicialmente ele apresentou essa versão e ainda pouco foi interrogado e indagado acerca dessa versão. Até porque a gente comprovaria, saber se de fato essa ligação telefônica existiu. E aí ele, confrontado no interrogatório, negou essa versão. Disse que isso não existiu, que ela não ligou para ninguém e apresentou uma outra versão. Dessa vez, disse que a vítima estava com a faca peixeira, pegou para tentar ferir o companheiro, ou seja, o autor do crime, e que ele teria tomado a faca da vítima e teria ferido esses golpes no rosto, no pescoço e nos braços da vítima. O que nos coloca, naturalmente, numa situação de não acreditar nessa versão. Muito provavelmente essa discussão, ou melhor, esse ataque por parte da vítima não existiu. Ele, no momento de raiva, de maneira covarde, pegou essa faca enquanto ela estava cozinhando, distraída, no fogão, chegou por trás, desferiu um golpe de faca na proximidade, na altura da orelha da vítima, outro no pescoço que atingiu a carota, a vítima começou a sangrar, e ainda havia ferimentos nos braços da vítima, o que denota que ela tentou se defender do seu covarde assassino. Tentou se defender, teve ferimentos nos braços, as unhas foram quebradas, mas ela não conseguiu se defender do seu assassino e acabou falecendo. Ele ainda teria tomado um banho, teria colocado perfume e saído de casa. Tamanha é a frieza desse indivíduo, que a gente vai avançar nas investigações, vai esperar o laudo do IC e do ML, vai ouvir ainda outras pessoas, e é possível que esse indivíduo tenha premeditado todo esse crime. Até porque, segundo ele, a gente vai confirmar isso, a filha do casal não estava em casa e também ele teria pedido férias da empresa onde trabalhava que ia iniciar naquele dia do assassinato. Então a gente vai continuar as investigações para tentar saber se ele não premeditou o assassinato covarde da sua companheira. E quando já é um feminicídio que agrava o crime, quando é premeditado ainda tem um agravamento maior ainda? Exatamente, esse crime do feminicídio já tem uma pena alta de 12 a 30 anos de reclusão. Então é muito provável, e nós vamos acompanhar esse caso, muito provavelmente ele será condenado e terá uma pena alta para pagar por esse crime tão grave que jamais vai trazer a vida da Isairis de volta, de 29 anos de idade, uma jovem. Mas esse indivíduo foi identificado, está com mandato de prisão, foi cumprido, está preso. Nós esperamos que ele cumpra a sua pena para que pague nas duras penas da lei por esse covarde crime. Muito obrigada pela participação, delegada. E é isso, é o que a gente também espera, um crime bárbaro desse, uma jovem com apenas 29 anos que tinha uma vida inteira pela frente. Eu volto com você aí no estúdio.